Boa tarde meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália Dilma Roça no meu coração. Vocês viram aí o tema do vídeo, estava terminando a tarde aqui, estou sem relógio, mas deve ser aí umas 5 horas, assim que pouca, aí estou aqui botando água com limão para todo mundo, né? Sempre dando aquela vistoria do ovo da tarde, passando aqui na casa do Cebola, onde eu tenho apenas uma fêmea aqui, uma fêmea que fez postura aí já botou uns 25 ovos, não entrou no choco, a fêmea chogueu, e o Romário, não é Romário? Coloquei ela aí agora, colocou uns 25 ovos, não entrou no choco, porém também nenhum deles estava galado. Aí é o que eu fiz, botei Romário com ela, Romário é um sedoso normal, né? Não tem aquele padrão 100%, mas é gente boa. Depois disso ela botou 3 ovinhos com Romário, aí eu peguei esses ovinhos e coloquei lá na nossa brama que está chocando. Vamos ver se vai sair alguma coisa, nem fiz ovoscopia nem nada, depois eu vou dar uma olhadinha, talvez até nesse vídeo. E aí ó, está apaixonada. Cacilda e Romário, não é Cacilda? Cacilda é linda, a gente compramos aí do nosso amigo Eric, juntamente com outros menores, isso foi em julho de 2020. Então agora, hoje aqui não tem ovinho, esse aqui é o marido de Cacilda, tá bem velhinho já, ó, cascou tadinho, né? Tá aqui com ciúme, mas foi separado. Aí aqui nós vendemos um, tem o Cacilda ali pra vender também, o mais velho. Esse mais velho lá que era o marido de Cacilda tá à venda. E aqui eu coloquei ontem, os minis, as criancinhas que são filhas de Cacilda e do nosso amigo aí, mais velho. Eu sempre falo que o sedoso é difícil de ver, eu só sei ver quando está pegando. Então, aí nós temos aí, se está pegando, parece que o marrom é fêmea, tomara, né? Eu tenho certeza. Vamos ver se ela vem pra cá. Biarzinha ali, ó, aquela pretinha que é minha cara, é fêmea. Nós temos duas pretinhas, né? Essa aqui, ó, tenho quase certeza que ela é fêmea. Aí aqui, enquanto tem comidinha no coxo, graças a Deus. Enquanto estava botando a água aqui, ó, olha o que eu achei. Olha que lindeza. Agora, quem que aprontou essa aí, eu não sei. É, vamos, vou observando aqui quem é que é fêmea ou macho. Como esse macho aí tá vendo, eu vou pegar ele e vou colocar lá no lugar que eu tenho separado pra um animal. Vou deixar só os quatro menores aí. Tomara que tenha mais de uma fêmea. Essa aqui é a Biazinha. Eu acho que foi dela porque ela que estava aqui ciscando próximo da água. A água tá aqui com o limãozinho batido. Todo mundo bebendo água com o limão, que é bom pra... Vocês conhecem sedosa aí, ó. Meus amigos irmãos da roça, que gostam bastante do sedosa. Me dá uma dica. Aqui é muito difícil de achar sedosa fêmea. Então, quando eu comprei os pintinhos, a primeira leva eu não tive sorte. Tem mais dois sedosos ali, um branco e um lavanda. E agora tomo aí com essas crianças aí. Pelo menos uma ali é fêmea, já fico feliz. Esse ovo acredito que não esteja calado. Mas, de qualquer maneira, eu vou guardar pra incubar. Vou ver o que vai ser lá. Vou botar na incubadora, acho, a cadeira. Depois a gente vê. Pelo menos um não a gente já tem, né? Assim que eu tenho feito. Por isso, eu nem tenho vendido ovo sedosa quando estava em postura, porque eu não vendo nenhum ovo que eu tenha feito o teste ainda. E outra coisa, eles estão... As outras aves estão em mudança de pena e esses aqui estão em mudança de pena pra melhor, né? Ou seja, pra entrar na juventude, na sessão de... Do mês 7, 6 meses, né? Estão completando agora em janeiro. Nascido dia 25. A gente está aqui no dia... Acho que é 7 de janeiro de 2021. Nem chegou a 6 meses ainda. As garniséis... Sedosa é um garnisé importado, né? Que eu falo. São bem precoces. Tem alguém cantando aí. Eu acho que é aquele branquinho. Aquele lá que está cantando. Eles estão com medo da câmera. Deixa eu ver se eu viro ali pra eles andarem. Eu acho que é ele que está cantando. Então, vamos observar. Como eu coloquei eles aqui ontem, eles ainda estão acostumando. Esse aqui tem a cara mais vermelha, porém os outros lá tem a cara totalmente preta e brincos azuis. Que é o que a gente precisa, né? Vai todo mundo pra lá. Assim é melhor pra gente ver. Está bem calor. Não sei na cidade de vocês como está. Bem quente. Sensação aí de 38, 40 graus. Abiazinha. Olha que coisa mais linda, meu Deus! Eu amo sedosa. Amo, amo de paixão. Comprei por acaso. Uma moça veio me oferecer aqui na porta, os primeiros, né? Depois a gente conseguiu ir com o Eric. E agora estamos pleiteando. Fêmeas. Mas fêmeas com certeza, né? Pra poder colocar. Está cantando, Biazinha! Isso, meu filho. Esse ovo é seu. É seu, esse ovo? É? Estão achando que é seu, hein? Estão ouvindo aí Galo Pegão, né? Já licença. Vocês viram o vídeo aí de ontem. Biazinha, esse ovo é seu, amor? Olha que cílios perfeitos. E essa barbinha. É muito linda, gente. Linda, linda, linda. E aqui, ó. Vamos filmar bem de perto pra ver quem é quem aí. E aí. Se isso aqui for casal, eu vou botar os dois juntos. Né, Biazinha? É. Linda, linda, linda. Gente. Essa é uma boneca. Pra quem não sabe, né? As sedosas são do Japão. Na verdade, da China. O pessoal roca chama de Japão. Onde, por elas ser pequenas, né? Essas são adultas, né? Você está botando, Biazinha. É, é, minha filha. Por elas ser pequenas e tem essa plumagem bem gostosa. As pessoas usam como pet. Ao invés de ter cachorro, gato, calypiscinto, eu ando com eles na rua. Como se fosse uma bolsinha. E eu tenho a paixão, né? Como eu já disse por elas. E eu não sei, sabe? Eu tenho amor com galinha preta. Estamos aqui, ó. Com as nossas blacks aqui. Olha. Então, esse casal pretinho aqui. Que ele está bonitinho. Eles estão em um padrão muito bonito casal. Esse maior. Além de estar com a pele mais clara. Está um pouco grande. Eu quero segurar esse tamanho. Tomara que essa aqui seja fêmea. É. Que aí fica melhor. Fica mais fácil, né? Está chamando, Biazinha, para você comer. Ele é um galo muito tranquilo. Aquele galo que chama. É assim, que a galinha comeu. É isso aí. Eu queria mostrar para vocês, né? Compartilhar essa grande vitória. Muito feliz. Muito feliz mesmo. E minha princesa. Deixa eu passar aqui, ô, Embrapa. Que também é toda hora. Teve vídeo Embrapa que aparecer. Gente, eu vou falar o negócio. Olha, coisa mais linda. Olha, parece uma pompãozinha. Esse calor. Vamos beber água com limão. Limonada suíça. Vamos beber aguinha. Vamos, vamos, vamos. Vamos, papazinho. Isso aí, Biazinha. Comer, vamos botar mais ovinho. Vamos comer para ficar fortinhos. Quem é galo, canta. Quem é galinha, chega para cá. Ninguém? Aí fica difícil. Tem que cooperar. Olha, os brincos azuis aí, bem improniminentes. Esse aqui eu tenho certeza que é galo. Essa aqui eu tenho certeza que é fêmea. Agora, esses dois aqui, Jorge e André, estou na dúvida. Como o galão, ele pegou aquele amarelinho, laranja ali. Perdiz, né? Estou na dúvida aí. Vamos ver. Olha, o galão já está encantando. Carol. E você? É, princesa. Que cantoria, meu amor. É. Dá tchau, pessoal. Fala obrigada. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um grande abraço da Biazinha. Tchau, tchau.